Hoje é resultado de vários tempos de luta, dessas comunidades que estão aqui, agricultores que estão cada vez mais precisando de se reunir e celebrar momentos como esse. E é uma vitória de todos nós que acreditamos nesse encontro. Parabéns para todos aí que participaram desse momento. Obrigado. Em primeiro lugar, acho que mais uma vez reforça a luta dos agricultores de Paraty, da comunidade tradicional, da comunidade que vem lutando por um espaço para viver bem nesse município. Comer comida saudável, poder trocar aqui experiências. E para a gente é sempre um aprendizado a mais, ter os técnicos, ter as parcerias com as universidades. E mais que isso, encontrar nosso povo junto aqui, celebrando. Muitos pensam que a agricultura acabou. Não, ela está aí. Então estamos com a resistência à agricultura. Por mais que a gente queira, que eles queiram acabar, mas a gente resiste. E aí a nossa defesa é o nosso território. Se nós tivermos o nosso território, nós temos agricultura. Sem agricultura, sem território não tem agricultura. Eu acho que a falta de incentivos, aí vem a tal da política, acaba destruindo muito. A gente, isso aqui, esse encontro, essa multiplicidade de coisas acontecendo, mas voltada para a mãe terra, é o que vai salvar as próximas gerações. Nós tínhamos a feirinha do agricultor há algum tempo. Acabaram se interessar, o projeto disso aqui onde a gente está é maravilhoso. Era para ser uma constante disso aqui. Hoje é um dia muito importante para nós, produtores roais. Essa feira realmente é uma luta de muitos anos. Eu acho que há uns 18 anos atrás, quando começou o Comamp, teve essa iniciativa de agroecologia. Então hoje é gratificante ver os produtores roais aqui reunidos. E ainda na expectativa, segundo o secretário, haverá continuidade nesse trabalho. As feiras irão acontecer. Talvez 15 em 15, uma vez mais, irão acontecer. E sincero voto de que continue realmente, que esse trabalho não cesse, hoje não pare nessa feira, que haja realmente uma continuidade. É um privilégio de participar do Comamp, o Comamp realmente que iniciou essa luta de agroecologia. O Comamp tinha uma pessoa em cada secretaria. E lá foi com o Comamp que realmente nós começamos a lutar para implantar esse trabalho de agroecologia em município de Paraty. Estou aqui exatamente apoiando e acho um caminho muito possível. Acho que é o caminho, a luz que a gente tem de possibilidades está aqui. Está exatamente nesse encontro. A reconstrução que a gente precisa fazer agora parte daqui. Onde está a comida, onde está a convivência, onde estão as pessoas que acreditam nessa possibilidade nova de fazer as coisas. Eu acho que é isso aí. É uma nova coisa de volta para o campo, volta para as raízes, volta a fazer as coisas. Nesse momento em que todas as raízes estão apodrecidas, estão comendo as folhas, como diz o Carnal. Sem o Mata Mãe, rogai por nós, moradores, sem os guardiões naturais, sem os guardiões naturais. Curtiga-se, pomico, arranha-gato, rogai por nós. Formiga de imbaúba, pau de novato, rogai por nós. Espinha, espora de galo, comigo ninguém pode. Se puta, mata, bode, estoura a cavalo. Comigo ninguém pode. Se puta, mata, bode, estoura a cavalo. Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. Daquelas parasitas esquisitas do Congresso, que pena. A pseudoecologista, com cara de turista, um tipo de exato do sistema. Tem, tem muito urutão no tronco do pau, Brasil. Bacurão no pé do pau, do pacu, pariu. Muito urutão no tronco do pau, Brasil. Está dando uma força grande para nós. E estou sabendo que isso aqui vai ser, de vez em quando, vai ser isso aqui. Somos todos agricultores. Falar da ecologia, falar da gastronomia sustentável, tá? Isso é muito bom para nós. Graças a Deus, Deus ajudou até no tempo. Eu digo que a agroecologia, com seus movimentos dinâmicos e contínuos, é como uma grande agrofloresta, que quando ela é concebida, onde ela vai parar, só a natureza pode dizer. Então, a gente observar esse movimento ao longo desses 18 anos, e hoje está colhendo esse fruto, que é o quarto encontro estadual de agroecologia, para a gente significa que todo o manejo que foi feito, todo o protagonismo de quem participou, e fazendo analogia das pessoas com as árvores que compõem esse sistema, eu digo que esse sistema hoje, ele é frutífero, está consolidado, está rico, está diversificado, e está gerando alimentos, né? Para quem cultivou até agora, assim, como para as próximas gerações que estão chegando e estão por vir. E a agroecologia é isso, né? Cultivando os territórios do bem viver, cultivando as sementes crioulas, o alimento saudável, sem veneno, livre de agrotóxicos, livre de transgênicos. E nesse momento, mais do que nunca, é dizer que a agroecologia sem território não existe. A agroecologia sem agricultura familiar não existe, sem comunidades tradicionais não existe. Então, nenhum quilombo a menos, demarcação das terras indígenas já, reforma agrária já. A agroecologia sem território vira fichinha. Para ti foi o espaço onde eu comecei a dialogar com os agricultores, a questão da agroecologia, a questão da organização social. E hoje a gente aqui feliz de estar recebendo o estado do Rio de Janeiro todo e nesse espaço tão importante que é o mercado do produtor rural, né? E a gente poder estar dando visibilidade a esse mercado, valorizando essas pessoas, mostrando que no Rio de Janeiro existe agricultura familiar, né? Que a gente resiste, que a gente produz, que a gente comercializa e que a gente tem avançado tanto, né? Apesar desse momento de tanto enfraquecimento, de tanta necessidade de a gente estar cada vez mais reafirmando nossas lutas, a gente fica muito feliz de estar recebendo as pessoas com tanta cultura, com tanta força, com tanta firmeza, né? E contagiando outras pessoas e a oportunidade de a gente estar trazendo toda a discussão da agroecologia para o centro da cidade. Em tempos de golpe, em tempos de retrocesso, o povo da terra se reunindo para discutir agroecologia, para discutir política pública, para fortalecimento das comunidades tradicionais, da reforma agrária, né? Do povo do campo e do povo da cidade também, que planta, que colhe. Isso é fundamental, é emblemático. E aqui em Paraty, onde a agroecologia tem uma história muito bonita, que vem da demanda das comunidades, organizada a partir das comunidades, né? Com suas formas de organização, hoje, quase duas décadas depois, a agroecologia está resistindo enquanto bandeira de luta, enquanto tema político e ela, com certeza, é um elemento fundamental para a continuidade desse povo da terra, né? E para enfrentar essa especulação imobiliária violenta que achola nosso pessoal. Aplausos Obrigado.